Os 36 Os 36 Silvinha Oi Silvinha Cadê minha filha, por favor? Pode guardar Porque a minha filha trabalha comigo E agora está encarregada de assuntos políticos Mais em O que me surpreende O que me deixa Feliz O que me deixa Para usar uma palavra bem em moda Gratificado É que os senhores Senadores estavam presentes Todos eles assinaram E agora então O requerimento irá ao Senado Para a aprovação Dos demais senadores Que naquele momento não estavam na sala Estavam em outras dependências do Senado E em outras comissões É possível que eu receba Uma medalha Um diploma É possível que eu receba Uma condecoração Mas a Melhor medalha A melhor condecoração O melhor diploma Foi este Foi a gentileza Do senador Carlos Alberto Do Rio Grande do Norte E foram as gentilezas Dos 36 ilustres brasileiros Que eu não conheço Conheço alguns E que fazem parte do nosso Senado Federal E que vocês tiverem oمل Enquite